Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo meu aqui no canal GUDU Oficial Eu sou o GUDU e se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se Se você estiver vendo esse vídeo por outro canal ou algum compartilhamento aí no Facebook, Twitter, Instagram, etc Vá lá no youtube.com.br e se inscreve no meu canal Também vá lá no facebook.com.br e dê um curtir, certo? Antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, curta e compartilha esse vídeo, que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas Pessoal, hoje vamos falar aqui sobre fonte, né, pra você escolher aí do seu computador Sobre voltagem, então pode ser um vídeo um pouco chato para alguns E para outros pode ser um vídeo bem interessante de como escolher aí a fonte ideal pra sua placa de vídeo Que eu vejo muitas pessoas comentando isso e elas não sabem como escolher uma fonte, né, ou etc, etc Eu vou deixar todos os links na descrição, vai começar pelos links das duas calculadoras, tá Que uma calculadora é a MC Power Supply Calculator E a outra é OuterVision.com Power Supply Calculator Na primeira, que eu vou deixar o link, galera, você vai ter que selecionar entre Expert, tá Você vai clicar, vai entrar aqui, aí você vai descendo na parte Vamos fazer junto aqui, vai clicar em Expert ou Basic, tá Então, assim, você utilizará a sua metodologia Por que isso? Porque muitas pessoas, às vezes, escolhem Enquanto eu vou montando aqui, eu vou falando Escolhem placa-mãe, tá Às vezes sabendo e às vezes não sabendo E o que acontece quanto a isso? E o porquê que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque, infelizmente, meu notebook aqui, ele tá meio ruimzinho Então, acredito que eu vou ter que tá trocando, aí, um novo desktop Não vou querer notebook, porque eu preciso do notebook que eu quero Sair igual do desktop, então meio que não vale a pena Infelizmente, tá Então, eu já escolhi, mais ou menos assim, e meio por cima Ok As minhas configurações, tá Então, vamos colocando aqui as configurações Né A princípio, vai ser isso daqui mesmo, no começo E depois eu vejo aí o que eu faço mais pra frente No meu computador Certo Mas aqui, acho que eu vou colocar mais um paint aqui Vou colocar duas memórias, então Vamos ver aqui Aí, eu vou preenchendo aqui E o pessoal, geralmente, fica assim Ah, mas qual fonte é ideal? Cara, esse vídeo aqui Porque eu vou fazer outros vídeos Sobre o porquê que eu escolhi E... Computador, né Ah Você que não sabe Eu... Sim, pessoal Eu manjo bastante de informática Tá Então, acredito que o pessoal Vendo esse vídeo vai tá ajudando Eu não sei se eu vou fazer outros vídeos É... De informática aqui Tá Pro meu... Pro meu canal Mas, como essa daqui tá entrando na parte do vlog Então, eu vou tá fazendo aí Beleza PcExpress Cartão PcExpress Vou lá Deixa eu ver Videocard CNA Beleza, acho que já foi lá Aqui não teria sentido colocar nenhum cartão Mas Eu teria aqui Um... Eu gostaria de colocar aqui Mas acho que não vai dar boa Porque teria que ser aqui No Storage Ah, beleza Acho que aqui vai dar boa Tá Tranquilo Tá Favorável Beleza A placa mais suporte É... Minerador aqui Eu não vou colocar nenhum Não vou minerar Não vou usar IPC Express Card Nem nada Certo Comprador aqui Geralmente vai ficar 16 horas Vou colocar aí Bem Hardcore USB LED Controle Cara, acho que eu vou colocar aqui Uns 3 Aqui 3 USBs Assim 2.0 Enfim Claro, eu vou usar teclado e mouse Vai ter que ter USB E 2.0 Etc Aqui também tem a questão Mas Por outras Outras questões Eu quero aumentar um pouquinho Certo A questão de fã Vai ser uma fã De 12 atrás Uma fã Na verdade Acredito que vão ter 3 fãs de 12 É 2 na frente E uma atrás 120 12 centímetros No caso Mais Mais uma na lateral Na lateral Eu acho Que vai Uma de 14 Não tenho certeza Né Ah, para que 4 fãs Eu vou explicar para vocês depois Tá Que eu vou fazer Eu vou fazer alguns testes Certo Então Que eu vou explicar mais à frente Em outros vídeos Clear líquido não precisa Beleza, beleza Aí você vai clicar aqui em calcular E vai dar mais ou menos Né A quantidade aí Que eu vou estar Gastando Certo Aqui eles recomendaram uma fonte Né Para dar Aqui Eu vou Diz que eu vou gastar 338 watts Né De potência É O ps aqui Na questão De VA Eu não sei o que significa A questão do VA aqui Né Se é voltagem Por amperagem Certo Aqui está a amperagem combinada Né O 90 Mas 298 Se é os 12 volts Ali Etc Então Ele já deu uma Fonte aqui Que é 500W Que realmente Eu já estou Interessado em comprar Então deu Certamente a fonte Que eu queria E já estava vendo Então provavelmente Isso daqui é um Meio que um histórico E eu já tinha uma consciência Que não precisaria Nada mais Do que isso Porque realmente O computador Ele gasta aí 400 watts Ah mas eu quero fazer Esse ali Cara eu não preciso Desse ali Nem nada Mas para confirmar Se isso dali Está tudo certo Vou tentar preencher Outra aqui Rapidão Tá Só para mostrar Para vocês Não sei que Muita gente pode falar Por que você está Escolhendo Então Essa Skylake Não sei o que Vá lá Número de núcleo Vá lá É o modelo O caso aqui Aqui ele pediu Para mim selecionar O código Da CPU Mas eu não sei Se o código Da CPU Está certo É esse mesmo E ele já deu Que só o processador 65W Que é o igual Está no site Então Beleza Tá correto Aquilo dali Certo Eu estou tentando Lutar E se você não achar Uma placa de vídeo Use uma placa de vídeo Um pouquinho acima Tá Então não Não se preocupe Eu já deu 200 Ali só a placa de vídeo Meu Deus do céu Aqui é um pouquinho Mais resumido Tá A questão de dois Discos rígidos Porque um SSD E etc USBs aqui Como eu falei Eu vou usar três A questão vai ser De memória Aqui eu vou colocar duas Né Aqui tem a PCI Express Uma PCI Express De 16 Foi para 349 Vamos ver 388 Ainda está dentro Certo Só que aqui Tem a parte dos ventiladores Que são as fãs Né Provavelmente Eu vou estar usando E acredito eu Que sejam quatro Porque tem uma na lateral São duas na frontal E uma na traseira Mas isso daí Eu vou testar Talvez eu utilize cinco Mas vai ficar uma barulheira Então É Acredito que No máximo assim Três Tá Então vai dar menos Aqui Depois eu diminuo Mas enfim É Não deu para mostrar Para vocês aqui Nesse outro Ele é menos complexo Mas de novo Está dentro de uma base Aí 30 watts de diferença Né Seria com relação Aqui acho que Aos ventiladores E também A questão De eu não ter colocado É O mouse aqui Ele não subentende Que vai mouse Mas eu posso falar Colocar aqui Vamos ver aqui Se dá uma diferença Colocar um CD1 Retorno aqui Tá Só para dizer Que é o mouse e teclado E Enfim Certo Não vai usar sempre Tá Então deu a mesma quantidade Aí praticamente Chegou bem próximo Aí Porque lá não tem O mouse e teclado E aqui Tem a questão Do mouse e teclado Eu posso até tirar Aqui só para vocês Verem quanto Que vai ficar Sem mouse Sem teclado Mas depois Vocês brincam Aí E etc Não consumiu nada Na verdade Mouse e teclado Aí Não consome Tá Então Está aí Para quem gostaria De saber Está aí as calculadoras E calculando Certo Também O que eu gostaria De falar Nesse vídeo Aqui É referente A questão Ideal De De Voltagem Para ver Se a tua fonte Ela está implicando Porque existe Uma tolerância Para ver Se a tua fonte Está danificando E está dando Energia elétrica Só que Vocês vão precisar Instalar aí O AIDA Tá Que é um software Para medir isso Certo Vou deixar o link Aí Vocês vão clicar aqui Em download AIDA E ele vai baixar Eu vou deixar Esse link aqui Vai entrar nesse site Vocês vão descer Ou eu posso deixar O link direto Do executável Também Ele é a versão Trial Então as vezes Pode não Não funcionar Eu baixei aqui A versão Extreme Mesmo Whatever E como eu estou No notebook Eu não vou conseguir Mostrar para vocês Algumas coisas a mais Vocês vão clicar aqui Em computador Vão clicar aqui Na parte de sensor E aqui em valores De voltagem Esses valores de voltagem No desktop Tem que estar compatível Com esse link aqui Que é o link No caso Do Power Supply Voltagem à tolerância Certo Então assim Como eu não tenho Não tem como eu testar Aqui para vocês Mas os valores de voltagem Aqui Eles tem que estar compatíveis Ou seja O mínimo e o máximo E o que você vai fazer Você vai tentar Executar Esse negócio Aqui No teste de estabilidade Em ferramentas Certo Aqui está Na trial version É óbvio Vocês estão vendo aí Eu posso dar um start Aqui E Se fosse um desktop Ele teria que manter Eu vou deixar aqui Executando Deu uma travadinha Aqui Ele tem que manter Ele vai estressar Aqui Você pode escolher O que ele quer estressar Eu só não vou estressar No caso aqui A GPU Porque eu estou gravando Um vídeo agora Então vai começar A dar um lag No vídeo aqui Enfim Também dá para estressar A questão dos discos Aqui Certo Você vai selecionar tudo Para a tua power supply E vai deixar aí uns 2 minutos Só de estressa Já está ótimo E daí Você vai ter que ver E acompanhar aqui do lado Aqui nesse Nesse valores de voltage Se É a voltage Vai ficar para o mínimo Tá Aqui Entendeu Você vai memorizar Aqui O valor que estava aqui E tal E vai ver Cara Estava dentro do mais Estava dentro do permitido Etc Etc Está dentro aqui do VDC Por exemplo Aqui Se fosse contar aqui O núcleo do CPU Que geralmente é 12 volts Aqui Já está 1 Está 900 0.900 Só que para notebook É diferente Certo É bem diferente Mesmo Então não tem como Eu falar para vocês Oh Está errado Oh 877 Tá Então aqui Eu só vou dar um stop Vamos parar aqui Vocês vão ver que houve uma queda Aqui já De 40 30% Aqui Estava em 100% Aqui Utilizando aí O processador Locamente Tá Questão do disco Também Etc Então ele deu uma estressadinha Para verificar Se ia continuar travando Ou não Ou se Ia dar um O núcleo Ia cair aqui Como vocês viram Caiu um pouco Mas já voltou aqui Já estabilizou Só que aqui Fica oscilando muito Para mim Então Se você quer testar Se sua fonte está ruim Ou se é sua fonte Que está causando problemas No seu computador Eu sei que o vídeo Ficou um pouco longo Você pode simplesmente Verificar aí Esse link Da tolerância E se ele estiver Dentro dos padrões Aqui Se ele não tiver Se sua fonte Estiver com esses valores Muito baixos Ou muito altos Cara Troca tua fonte Que tua fonte Está causando problema Para o teu computador Às vezes você pode ter sim Uma fonte de 500 watts Da IVGA mesmo E você simplesmente Pode comprar outra Igual Porque aquela fonte Está velha Ou você pode mandar Arrumar ela O que eu não Enfim É isso Que eu queria mostrar Para vocês hoje Certo Todos os links Vão estar na descrição Do vídeo Vocês fuçam E vão abrindo Um por um E falou Gostou do vídeo Curta Compartilhe Dá aquele like E vamos ver Se a gente chega A 1k de likes Divulguem bastante Porque as vezes O pessoal Quer saber Qual que é a fonte Ideal E não consegue encontrar E também Qual que seria A tolerância Ou se a fonte Está causando defeito Também tem um vídeo Para vocês testarem Fonte Está em inglês É óbvio Mas é interessante Vocês verificarem Se é a fonte Mesmo que está causando Defeitos na sua máquina Ou não Tem um vídeo Você está tudo em inglês Mas é muito fácil De vocês verificarem Esse vídeo Ele é muito Prático Esqueci o nome Lá da palavra Quando ele tem a intenção É muito fácil De você Muito intuitivo Ou seja Intuição É isso Obrigado Até o próximo vídeo E falou